Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui para refletir sobre a nossa missão neste mês vocacional. Olhando essas figuras que nós colocamos, que estão sempre como inspiradoras na nossa vocação, como pontos de luz na nossa vocação, não podemos esquecer também a figura do Pai Cícero. Romão Batista é uma outra figura luminosa, que ao pequeno, ainda pequeno, dizia, eu quero ser padre, para ser igual ao padre Ibiapuna. Pois é, então aí também vamos encontrar um homem que a sua vocação foi sofrer, ser humilhado pela igreja, mas que a sua missão também foi aquela de acolher aos pobres. Francisco, Francisco, Cícero, toma conta dos pobres do Nordeste. Esta foi a sua grande missão. Aí nós recordamos que na dor e no sofrimento, Jesus mostra essas luzes. Eles mesmos mostram estas luzes para que a gente enxergue longe a nossa missão, a missão do sacerdote. O Vianney, curandais, o Ibiapuna, apóstolo do Nordeste, Padre Cícero, patriarca do Nordeste, vão ser inspirações para a nossa vida, para a nossa vocação. Que cada um dos vocacionados, desde que se celebrarem esses grandes dias de oração pelas vocações sacerdotais, encontrem nesses luminários, encontrem realmente o caminho de como sofrer, de como viver, de como dedicar-se inteiramente a Jesus e ao seu Evangelho, e como servir bem aos pobres, aos simples e aos oprimidos. Eis aí o grande desafio da nossa vocação, deste mês de agosto, que é o mês das vocações e destas inspirações que temos na nossa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.